Olá pessoal, hoje eu vou mostrar o vídeo das moedinhas de aniversário de 50 anos do Big Mac São 5 moedas no total E daí a gente, pra pra gente pagar, a gente pode usar uma moeda pra gente pagar Só essa moeda aqui já basta É que assim, o Big Mac é conhecido mundialmente Todo lugar, o Big Mac tem o mesmo sabor, né? Então o McDonald's lançou essa promoção de dar a moedinha do McCoin Pra quem comprar a McOferta do Big Mac hoje É edição limitada, então às vezes você pode chegar e pode não ter mais O Davi já conseguiu as 5 moedinhas, a gente vai mostrar pra vocês E cada moedinha, se você levar em qualquer outro McDonald's do mundo Você pode trocar por um Big Mac E aí a ideia é jogar o jogo do Carlos 3 com o Rio de Janeiro Então de um lado, ela tá escrito 50 anos E do outro lado Tem um hambúrguer Tem um hambúrguer Só que a pessoa não pode mandar foto E ela é... O fundinho dela tem a diferença Né, Davi? Ó, a primeira é essa que a gente vai mostrar Aí depois a segunda Também é 50, né? Aí no fundo ela tem uma diferença Ó, essa daqui tem umas nuvens em cima Aquela primeira que a gente mostrou É tipo um triângulo assim no fundo Aí depois a outra, ó, 50 Com esses raios, né? Uhum Como são 5 moedas É... dá pra ver bem pouquinho a diferença Uá! Ô, Davi, qual que você gostou mais dessas moedas? Nenhuma E a última... Nossa, essa daqui com carinha Tem umas carinhas Não dá pra ver direito Eu gostei Eu acho que o que eu gostei mais foi a da carinha Então... Eu gostei mais dessa Qual vai garantir... Eu gostei dessa A sua Qual? Ah, eu devia gostar essa do triângulo Por hoje é só Tchau, tipo... Tchau 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 Tchau